Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Empurrar 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 Reunião 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 Mistério 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 Especial 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 Frango 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 Problema 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 Quadrinho 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 Sentido 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 Rocha 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 Amigo por correspondência Amigo por correspondência Empurrar Empurrar Reunião Reunião Mistério Mistério Especial Especial Frango Frango Problema Problema Quadrinho Quadrinho Sentido Sentido Rocha Rocha O O O O Cuidado 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 Operação 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 Além de Além de Desejo 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 Liberdade 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 Val 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 Lixo 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 Escolher 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 Lixo Lixo Produzir Lixo Produzir Lixo Produzir Lixo 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 Cuidado 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 Operação Operação Além de Além de Além de Desejo 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 Liberdade Liberdade Val 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 Lixo 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 Escolher Escolher Produzir 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 Músico 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 Vento Músico Lixo 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 Dentro. Dentro. Taxa. 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 Fantasma. 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 Reme. 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 Entrar em erupção. Entrar em erupção. Entrar em erupção. Entrar em erupção. Facto. FACTO 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 SALTAR 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 MILHA 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 MÚSICO MÚSICO VENTO VENTO DENTRO DENTRO TAXA TAXA FANTASMA 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 REMO REMO EMO ENTRAR EM ERUPÇÃO ENTRAR EM ERUPÇÃO FACTO 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 SALTAR 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 Pavimentar Algum lugar Diferença 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 Esforço 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 Curtação 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 Ciúmes Rota 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 Incrível 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 Feio 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 Pavimentar 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 Esforço. Portátil. Portátil. Atual. Atual. Ciúmes. Ciúmes. Rota. Rota. Incrível. Incrível. Feio. Feio. Oriental. 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 Discurso. 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 Cinza. 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 Preders. 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 Sino. 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 Completo. 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 Haja. 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 Prefeito. 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 Caro. 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 Preencher. 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 Oriental. Oriental. Discurso. Discurso. Cinza. Cinza. Preders. Preders. Sino. Sino. Completo. Completo. Haja. Haja. Prefeito. Prefeito. Caro. Caro. Preencher. Preencher. Pressione. 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 Através da. Através da. Através da. Através da. Convite. 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 Borda 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 Cintuas 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 Simples Advogado 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 Diamante 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 Retorna 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 Abaixar 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 Cavalheiro 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 Pressione Pressione Através da Através da Convite Convite Borda Borda Simples Simples Advogado Advogado Diamante Diamante Retorna Retorna Abaixar Abaixar Cavalheiro Cavalheiro Café 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 Vencimento 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 Desolado 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 Estação 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 Imenso, 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 Custo, 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 Lápis, 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 Rapidamente, 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 Golpe, 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 Café, Café, Vencimento, Vencimento, Desolado, Desolado, Estação, 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 Todo, Todo, Imenso, Imenso, Custo, 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 Lápis, 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 Rapidamente Rapidamente Golpe Golpe Estrangeiro-me 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 Honesto 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 Sugerir 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 Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Banheiro 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 Sul 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 Pacífico 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 Excelente! 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 Conquistar 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 Estrangeiro Estrangeiro Honesto Honesto Sugerir Tremor Tremor de terra Tremor de terra Banheiro 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 Sul 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 Pacífico Pacífico Excelente! Excelente! Conquistar 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 Entre 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 Visão 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 Tijolo 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 Cansado 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 Bandeira 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 Cobertura 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 Senhor 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 Emprestar Emprestar Opinião 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 Batida 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 Entre Entre Visão Visão Tijolo Tijolo Cansado Cansado Bandeira Bandeira Cobertura Cobertura Senhor Senhor Emprestar Emprestar Opinião 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 Batida 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 Tradicional 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 Fertiu Fertil 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 Salve 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 Milhão Fundição 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 Enquanto 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 Já 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 Construtores 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 Carteira Carteira Chão 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 Tradicional Tradicional Fertil Fertil Salve Salve Mulhão Mulhão Fundição Fundição Enquanto Enquanto Já Já Construtores 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 Carteira 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 Chão Chão Perceber 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 Instrutor 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 Tecnologia 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 Tipo 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 Difícil 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 Aeroporto 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 Amizade 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Desde há Desde há Desde a Desde a Kilômetro 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 Perceber Instructor Instructor Tecnologia Tecnologia Tipo Tipo Difícil Difícil Aeroporto Aeroporto Amizade Amizade Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Desde a Desde a Kilômetro Kilômetro Oceano 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 pote multidão 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 tesouro 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 formato 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 assim sendo assim sendo evita 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 bonitos 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 bateria 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 fresco 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 POD Multidão Multidão Tesouro Tesouro Formato Formato Assim sendo Evita Evita Bonito Bonito Bateria Bateria Fresco Fresco Alma 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 Arya 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 Mordida 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 Mer Mer Mar Mar Destruir-se 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 Cadeia 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 Sincer 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 Condutor 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 Decidir 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 Futebol 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 Alma Alma Área Área Mordida 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 Mar Mar Destruir 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 Cadeia 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 Sincero Sincero Condutor 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 Decidir 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 Futebol Futebol Colega Colega de Classe Colega de Classe Colega de Colega de Classe Capitão 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 Trimestre Trimestre Início Trimestre Início 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 SEMEANTE sempre cumprimentar 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 espelho 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 cimeira 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 a medida a medida a medida a medida colega de classe colega de classe capitão capitão trimestre trimestre início início semelhante semelhante sempre 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 cumprimentar 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 espelho espelho cimeira 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 Dinheiro 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 Troca 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 Uivo 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 Importam 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 Título 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 Realizar 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 Acidente 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 Piloto 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 Geral 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 Enganação 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 Dinheiro 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 Troca 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 Uivo Uivo Importam Importam Título Título Realizar Realizar Acidente Acidente Piloto Piloto Geral Geral Período Férias Período Férias Período Férias Período Toque Clima 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 Cartão postal Cartão postal Cartão postal Cartão postal Inundar 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 Escritório 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 Pintura 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 Valioso 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 Nervoso 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 Ávido 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 Período de férias Período de férias Toque Toque Clima Clima Cartão-Pestal Cartão-Pestal Inundar Inundar Escritório Escritório Pintura Pintura Valioso Valioso Nervoso Nervoso Ávido 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 Coro 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 Jantar Jantar Poluir-se 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 Contagem Pastar 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 Movimento 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 Objeto 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 Guia 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 Rápido 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 Local na rede internet 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 Chantar Chantar Poluir-se Poluir-se Contagem Contagem Pastar Movimento Movimento Objeto Objeto Guia Guia Rápido Rápido Local na rede internet Local na rede internet Frase 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 Centavo 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 Chuva Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Explicar 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 Amado 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 Poucos 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 Organização 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 Nuvem 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 Sete 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 Frase Frase Sintavo Sintavo Chuva Chuva Lugar algum Lugar algum Explicar Explicar Amado Amado Poucos Poucos Organização Organização Nuvem Nuvem Sete Sete Orar 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 Apesar 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 Trem 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 Experiência 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 Permitir 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 Em direção a Em direção a Em direção a Padaria 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 Conduzir 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 Compromisso 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 Orar Orar Apesar Apesar Partem Partem Trem 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 Experiência 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 Permitir Permitir Em direção a Em direção a Em direção a Padaria 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 Conduzir 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 Compromisso Compromisso Crescimento 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 Reciclar 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 Ferramenta 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 Mueva 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 Elegs 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 Guerra 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 Suponha 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 Experimentar 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 Túmulo 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 silêncio 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 crescimento crescimento reciclar reciclar ferramenta ferramenta moeda moeda alegre alegre guerra guerra suponha suponha experimentar experimentar túmulo túmulo silêncio 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 deficiente 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 Biblioteca Perdoás 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 De repente De repente De repente De repente Lida 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 Fada 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 Molhado 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 Desastre 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 Máquina 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 Piena 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 Deficiente Deficiente Biblioteca Biblioteca Perdoás 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 De repente De repente Lida Lida Fada Fada Molhado Molhado Desastre Desastre Máquina Pena Pena Aguarde 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 Suitário 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 Ainda 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 Escova 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 Grama 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 Afnida 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 Cerebro Cérebro Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Mente 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 Acento 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 Aguarde Aguarde Solitário Solitário Ainda Ainda Escova Escova Grama Grama Avenida 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 Cérebro Cérebro Em vez de Em vez de Mente 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 Acento 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 Cinzento 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 Poder 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 Tornar-se 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 Dieta Picante Verifica 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 Propósito 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 Gelo 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 Pesado 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 Brilhante 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 Cinzento Cinzento Poder 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 Tornar-se 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 Dieta 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 Picante Picante Verifica 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 Propósito 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 Gelo 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 Pesado 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 Brilhante 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 Castanho 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 Classico 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 Emperador 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 Imperador Nível 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 Ao longo Ao longo Ao longo Metade 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 Porcento 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 Machucar 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 Espero 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 Mundo 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 Castanho Castanho Clássico 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 Emperador Emperador Nível Nível Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Metade 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 Porcento Porcento Mundo 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 Fim 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 Avião 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 Quanto 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 Calendário 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 Asa 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 Temperatura 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 Perfeito 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 Limora 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 No exterior No exterior No exterior No exterior Maravilha 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 Fim 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 Avião 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 Conto Conto Calendário 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 Asa 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 Temperatura Temperatura Prima Perícia Perfeito 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 Limora 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 extremamente Perfeito Maravilha Cortina 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 Estragar 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 Linha 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 Revista 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 Serias 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 Sensato 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 Acreditam 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 Cavalo 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 Proprietário 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 Cruz 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 Cortina Cortina Estragar Estragar Linha Linha Revista Revista Serias Serias Sensato Sensato Acreditam Acreditam Cavalo 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 Proprietário Proprietário Cruz Cruz Estátua 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 Estudiam 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 Pergar 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 Antigo 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 Treinador 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 Verdadeiramente 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 Superado 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 Dirigir 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 Ocidental 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 Parede Paredes 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 Estátua Estátua Estúdio Estúdio Pergar Pergar Antigo Antigo Treinador Treinador Verdadeiramente Separado Separado Dirigir Dirigir Ocidental Ocidental Paredes Paredes Vos 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 Norte 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 Sujo 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 Continuar 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 Touve fone Touve fone Touve fone Touve fone Tratar 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 Causa 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 Membro 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 Com ouro Com ouro Com ouro Com ouro Com ouro Em Vos Voz, voz, norte, norte, sujo, sujo, continuar, 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 telefone, telefone, tratar, tratar, causa, causa, membro, com um ouro, com um ouro, baixo, baixo, exterior, 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 distância, 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 Costa 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 Efeito 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 Matavó 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 Respirar 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 Resultado 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 Regulho 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 Biscoito 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 Rezo 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 Exterior 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 Distância 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 Costa Regulh costa Efeito costa M borrow efeito 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 Resultado Resultado Mergulho Mergulho Biscoito Biscoito Rezo Rezo Falhou 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 Gordura 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 Corredor 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 Sistema 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 Aconselhar 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Largo 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 Teatro 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 Cultura 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 Enterrar 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 Falhou 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 Gordura Gordura Corredor 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 Em vez, largo, largo, teatro, teatro, cultura, cultura. Enterrar, enterrar, prisão, 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 língua, língua. Língua, língua. Portão, portão. Portão, portão. Truque, 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 truque. Envergonhado, envergonhado, envergonhado. Envergonhado, agradável. 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 Torre, 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 torre. Independência. 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 Abaixo. 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 Científico. 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 Prisão. 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 Língua. Língua. Portão. Portão. Truque Truque Envergonhado Envergonhado Agradável Agradável Torre Independência Abaixo Científico Científico Tribunal 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 Greve Deus 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 Personalizadas 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 Vidro 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 Pirâmide 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 Rapidez 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 Charlatão 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 Certamente 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 Culpa 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 Tribunal Tribunal Greve Greve Deus Deus Personalizadas Personalizadas Vidro Vidro Pirâmide Pirâmide Rapidez 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 Charlatão 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 Certamente Certamente Culpa 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 Chateado 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 Limit Dimit 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 Adormecido 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 Tambor 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 Duma Beira Duma Beira Duma Beira Duma Beira Descobrir 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 Paciente 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 Curso 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 Presente 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 Aumentar 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 Chateado Chateado Limite Limite Adormecido Adormecido Tambor 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 Duma Beira Duma Beira Duma Beira Descobrir 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 Paciente 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 Curso 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 Presente 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 Aumentar 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 Parece 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 Chorar 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 Sorts 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 Lavra-o 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 Média 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 Lixo 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 Concurso 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 Braço 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 Coração 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 Parece Parece Chorar Chorar Ficção 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 Sorts 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 Ladra-o Ladra-o Média 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 Lixo 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 Concurso Concurso Lixo Braço 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 Coração 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 Lento 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 Comunicação 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 Tempestade 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 Desaparecer 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 Honestidade 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 Barco 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 Pia 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 Floresta A floresta A floresta A floresta Calma 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 Sobre 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 Lento Lento Comunicação 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 Tempestade Tempestade Desaparecer Desaparecer Honestidade 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 Barco 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 Pia Pia A floresta A floresta Calma Calma Sobre Sobre Recusar 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 Voar 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 Direção 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 Roubar 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 Juiz 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 A futuro A futuro A futuro A futuro Nacional 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 Sinto 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 Ganhar 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 Impressionante 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 Recusar 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 Direção Roubar Roubar Juiz Juiz Futuro Futuro Nacional Sinto Sinto Ganhar Ganhar Impressionante Impressionante Fonte 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 Asar 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 Si aérea Si aérea Si aérea Si aérea Ovelha 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 Golf 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 Subir 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 humano terra 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 cintilação 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 fonte fonte assar ciaira 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 ovelha 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 Humano. Humano. Terra. Terra. Cintilação. Cintilação. Pipoca. 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 Estilo. 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 Queimar. 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 Sabedoria. 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 Apreciar. 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 Cig. Sing. Cig. Cig. Loge. Loge. Longe Longe Século 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 Ciclo 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 Culhaita 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 Pipoca Pipoca Estilo Estilo Queimar Queimar Sabedoria Sabedoria Apreciar Apreciar Cego 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 Longe Longe Século Século Ciclo 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 Culhaita 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 Pol 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 Pato 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 Relatório 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 Caridade 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 Menos 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 Apertar 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 Dificilmente 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 Chocar 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 Energia 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 Prata 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 Polo 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 Patos Patos Relatório Relatório Caridade 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 Menos 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 Apertar 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 Dificilmente Dificilmente Dificilmente